Sejam bem-vindos, professora Carlinha Azevedo, professora de Biologia, e hoje nós vamos falar sobre introdução ao conteúdo que eu amo, introdução ao conteúdo de genética, tá? Genética é essa parte da biologia, né? Que estuda a transmissão das características hereditárias, a manifestação dessas características e como a gente pode utilizar a genética ao nosso favor. Então, pessoal, nós vamos começar com os conceitos básicos relacionados à genética. O que é o genótipo? Genótipo é o conjunto das características que são herdadas dos nossos ancestrais. Um exemplo disso é a predisposição a um determinado tipo de doença. E o que é o fenótipo? O fenótipo é a expressão do meu genótipo sofrendo a influência do ambiente. Por exemplo, eu vou dar uma situação aqui para que a gente possa analisar. Quando eu digo, por exemplo, que o indivíduo nasceu com um prognatismo mandibular, ou seja, ele tem a mandíbula mais voltada para frente, que é um tipo de alteração genética, e quando eu digo que esse indivíduo prognata fez uma cirurgia plástica, que fez a correção desse mandibular, eu estou falando que esse indivíduo alterou o seu fenótipo, tá? Ou seja, ele fez uma alteração fenotípica. Por quê? Quando eu falo sobre a minha cor de cabelo, cor de cabelo preto, eu estou falando sobre o meu fenótipo. O fenótipo é mais fácil de ser modificado. O genótipo humano, para que ele possa ser modificado, é preciso um processo de manipulação genética, uma exposição à radiação ou a determinadas substâncias que alterem os genes humanos, tá? Outro conceito importante dentro da genética é o conceito de homozigoto, homo igual. Então, o que é um indivíduo homozigoto? É aquele que apresenta alelos iguais. A-zão, A-zão, A-zão é igual a A-zão, A-zão é igual a A-zão, C-zão é igual a C-zão, D-zão é igual a D-zão. Então, quando eu digo que um indivíduo é homozigoto, eu estou dizendo que ele tem alelos iguais, certo? O que é um homozigoto dominante? É aquele que expressa uma característica que é mais presente naquela população, ou naquele grupo de indivíduos estudados. O alelo dominante, ele vem sempre, tá? O homozigoto dominante, ele vem sempre ilustrado pelas letras maiúsculas, tá? Homo de igual, então o homozigoto dominante, ele tem duas letras maiúsculas, A-zão, A-zão, V-zão, 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 C-zão, C-zão. Já o homozigoto recessivo, ele traz aquela característica que é menos presente naquela população estudada. Então, o homozigoto recessivo, ele traz as características, tá? As letras minúsculas, A-zão, A-zão, V-zão, V-zão, C-zão, C-zão, D-zão, D-zão. Vamos a um exemplo? Na espécie humana, o albinismo é uma característica recessiva. Nós temos aí aproximadamente 17 mil albinos em toda a população mundial. É um percentual pequeno, se a gente for comparar toda a população do mundo. Os indivíduos com albinismo, eles possuem os dois alelos para o albinismo. Eles são A-zão, A-zão, que é uma característica recessiva. E só se manifesta se a gente receber os dois alelos, um do pai e um da mãe, certo? O que é um indivíduo heterozigoto? Heterozigoto é um indivíduo que tem alelos diferentes. Hetero de diferente. Então, o indivíduo heterozigoto, ele tem um alelo dominante e um alelo recessivo. A-zão, A-zão, B-zão, C-zão, C-zão, D-zão, D-zão. Hetero de diferente. Homo de igual. Aqui eu tenho uma ilustração para vocês de um cariótico humano. O que é um cariótico humano? É a sequência de cromossomos do corpo humano. Nós, indivíduos normais, homo sapiens, que apresentamos um cariótico sem alteração genética, nós temos 46 cromossomos no nosso cariótico, dividido em 23 pares, tá? Nós apresentamos esse cariótico aqui até o par 22, a gente tem os chamados cromossomos autossômicos e o par 23 é chamado de cromossomo sexual. Se esse indivíduo for um homem, o cromossomo dele é XY, nesse par que é o par 23, ou par sexual. Se o indivíduo for do sexo feminino, ele tem XX no último par cromossômico, ou par 23. Quando o indivíduo apresenta uma alteração genética, ele não tem 46 C, que são 46 cromossomos. Ele pode ter cromossomos a mais ou cromossomos a menos. Um exemplo disso é a síndrome de Dow. O indivíduo que apresenta a síndrome de Dow, aqui do par 21, ele apresenta três cromossomos, que é a chamada trissomia do par 21. Ao invés de ter dois pares cromossômicos, um que veio do pai e um que veio da mãe, esse indivíduo apresenta três pares cromossômicos. Isso é uma alteração genética. Só para a gente recapitular, cariótico humano normal, 46 cromossomos. Um a mais ou um a menos caracteriza uma anomalia genética. E o que a gente vai estudar? Nós vamos estudar as leis de Mendel. Mas antes a gente precisa entender qual foi o método científico utilizado por Gregor Mendel. Ele obedeceu as seguintes etapas. O que Mendel utilizou? Ele utilizou as ervilhas Pissonsativum, que era uma ervilha muito comum no mosteiro que ele vivia. Mendel, considerado o pai da genética, ele era um monge. E ele observava as ervilhas presentes no mosteiro que ele vivia. Ele observava que existiam muitas ervilhas de cor amarela e poucas ervilhas de cor verde. Então ele chega à conclusão que amarelo era a característica dominante e que verde era a característica recessiva. Quando a gente trabalha com genética, geralmente a gente utiliza a letra da característica recessiva ou a letra da característica estudada. Isso não é uma regra. Mas é o que é mais recomendado. Por exemplo, se eu estou utilizando a ervilha verde e a ervilha amarela e eu sei que a característica dominante é amarela, a letra da característica recessiva é V, de verde. Então eu uso a letra V. Se eu estou estudando o albinismo, que é uma alteração genética, no qual o indivíduo tem baixa quantidade de melanina na pele, o que torna-o mais suscetível a doença de pele, eu utilizo a letra A, que é a letra da doença estudada, certo? Então o que Mendel fez? Ele seguiu três passos. Qual foi o primeiro passo de Mendel considerado o pai da genética? Primeira coisa, ele pegou duas linhagens puras de ervilha. Duas linhagens puras são dois homozigotos. Ele pegou uma ervilha amarela. Amarela é a característica dominante. Então a ervilha amarela, anota aí no seu bloquinho, é Vzão, Vzão. E ele pegou uma ervilha recessiva. A ervilha recessiva era Vzinho, Vzinho. Ele pegou um homozigoto dominante e um homozigoto recessivo. Quando eu falo de linhagem pura, eu estou falando de alelos iguais, tá? E a partir do cruzamento dessa ervilha amarela pura com a verde pura, ele teve a geração F1. A geração F1 houve outro cruzamento e aí ele deu origem à geração F2, certo? Por auto-fecundação. Meninos, vamos falar um pouquinho sobre as leis de Mendel. A primeira lei de Mendel, ela estuda uma característica, tá? Qual é a característica estudada pela primeira lei de Mendel? A característica cor da ervilha. A ervilha é amarela ou a ervilha é verde? A característica amarela é dominante. A característica verde é recessiva. E a segunda lei de Mendel, ela já apresenta pra gente um estudo de duas características. Agora eu estudo, por exemplo, se a semente é amarela, lisa, ou se a semente é verde e rugosa. Na primeira lei de Mendel, mono-hibridismo, se estuda uma característica. Na segunda lei de Mendel, de hibridismo, se estuda duas, tá? E se utiliza muito o quadro de punê quando a gente faz o cruzamento entre os gametas, tá? Então, aqui a gente coloca os gametas presentes em uma espécie, aqui a gente coloca os gametas presentes em outra espécie. O quadro de punê é um velho conhecido de todos nós. E, meninos, eu trago uma questão do Enem 2018 pra nossa resolução. Olha só. No ciclo celular, atuam moléculas reguladoras. Dentre elas, a proteína P53. Ela é ativada em resposta a mutações no DNA, evitando a progressão do ciclo, até que os danos sejam reparados ou induzindo a célula a autodestruição. Detalhe, o que a proteína P53, ela é um supressor. Ela identifica a formação de uma célula tumoral. Todas as vezes que há um erro na multiplicação das minhas células e haverá a formação de uma célula tumoral, a proteína P53, ela entra em ação. E ela vai impedir. Olha o que é que ela faz. Ela induz a célula a autodestruição. Não é uma autodestruição aleatória. É uma autodestruição programada pra preservar o meu organismo. Então olha só, a ausência dessa proteína poderá favorecer. Se eu não tenho a proteína P53, o que é que vai acontecer no meu organismo? Essa questão foi a questão do ENEM 2018. A resposta correta aqui é se eu não tenho a proteína P53, eu vou ter uma proliferação celular exagerada resultando na formação de um tumor. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. E até! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho